Fala aí, Manolada do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games. Eu com vocês aqui, o Adilce, mais uma vez, certo? Pessoal, é o seguinte, ó, esse vídeo foi feito a pedidos, beleza? Então, eu quero agradecer ao pessoal do YouTube, do Facebook e do Twitter pelo apoio aos nossos vídeos, tranquilo? Grande abraço pra vocês todos aí, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like maroto, curte e compartilha aí, pessoal. A gente tá precisando e a gente agradece, certo? E vamos trabalhar, né? Pessoal, é o seguinte, então, olha só que legal. Eu tô aqui com um programinha, certo? Ele tem pra iOS, pra Android, é o e-books. Ele é um programa pra ler livros digitais, os e-books, certo? No formato popular, que é o tal do e-pub e o fb2. Mas, na verdade, ele lê mais, tá, pessoal? Então, é o seguinte, ó, você vai lá na Play Store, procura aí e-books, né? Dessa forma aí, instala e você abre ele, certo? Vamos abrir aqui, vamos ver o que que deu. Ele vem dessa forma aí, e aí é o seguinte, ó, você pode vir no Settings pra você fazer a configuração. Você pode vir no catálogo de livros, que eu acho legal, ó, e ele, ele, na verdade, ele procura os livros gratuitos, tá, pessoal? E ó, que bacaninha aí, ó, ele procura aqui, ó, em russo, em inglês, em francês, em português de Portugal, em italiano, né? Mas, você pode baixar aí no teu smartphone, de outras fontes, e mandar ele abrir o arquivo pra você. Não tem problema, tá? Então, eu fecho aqui, ó, agora eu vou lá pra minha biblioteca, e aí o pessoal pediu pra eu testar esse programinha aí, pra eu fazer uma análise. Então, beleza, é o que a gente tá fazendo, tá? Aí, olha só, eu tenho alguns livros aqui que eu baixei, alguns que eu já apaguei, e uns que eu tava lendo, e daí eu parei, só pra testar o programa, né? Pra poder falar pra vocês, certo? Então, olha que legal, você baixa o livro, e aí, ele fica nesse formato aí, né? Você pode vir aqui, ó, você pode deletar, se você quiser, você pode mudar o título do livro, porque às vezes ele vem codificado, né? Tá? O percentual do que você leu, aparece na barrinha vermelha. Então, esse aqui eu não li, só baixei, e esse aqui eu já li bastante, certo? E ele é bem legal, tá, pessoal? Então, por exemplo... Aqui, ó, Jornada ao Centro da Terra, né? De Julio Verne, é, olha que legal. Então, vamos lá, eu puxo pra cá, né? Ele tá em inglês ali, certo? Então, aí você, ó, você pode configurar as cores, a fonte, né? O fundo, e ali eu vou, ó, posso marcar se eu quiser, tá vendo? Eu posso compartilhar esse trecho aí, ó, tá? Belezinha. Então, esse programa, o e-books, ele serve pra você ler livros digitais, tá? E aí, olha que legal, eu toco na tela, ele some, eu toco, ele volta. E aí, eu tenho isso daqui, ó, né? Eu posso vir nos capítulos que eu quero ir, certo? E eu vou pra lá, tá vendo? Ó, eu venho aqui embaixo, do lado direito, escolho um capítulo e eu vou pra lá pra eu ler, né? É, e aqui eu posso fazer várias configurações, ó. Eu posso diminuir a letra, aqui, ó, e eu posso diminuir, tá, ó, que legal. Ó, belezinha. Se isso aqui não me incomoda, eu posso ler assim. Se me incomodar, eu posso aumentar um pouquinho mais, né? Ó, tá, eu posso aumentar um pouquinho mais. Beleza? É, aqui eu posso mudar o tipo de letra, de fonte, né? Tá, pra uma que fique legal, pra minha leitura. Aqui eu posso mudar o fundo lá, ó, tá? Belezinha? E eu posso controlar o brilho, tá? Que eu queira. Vou deixar no modo automático. Ele não tem muita configuração, tá, pessoal? Mas ele é bacaninha, ó. Esse formato aqui de puxar página, certo? Ó, que legal. Ele é esse cara ali, o Ifidraw. Se eu pegar esse cara aqui, é o Slide. Tá, ele é assim, ó. Ó, ele é assim, tá? Então, ó, vamos dar uma olhadinha. E aí tem esse cara aqui, que é o Scrolling. O Scrolling não é a esquerda e a direita. Ele é pra cima e pra baixo. É conforme eu passo o dedo aqui, ó, ele vai, tá? Ó, que legal. Aí eu tenho aqui, sem animação, eu puxo, ó, e ele vai trocando, ó, tá? Então, pessoal, vamos ver se aqui o Ifidraw, hein, que é aquele que a gente tava fazendo, né? Então, olha só, ele não tem muita coisa e ele é só pra ler mesmo, né? Tá? O Word Wrap aqui é se você quer quebrar as palavras, beleza? Daí ou não, né? E aqui embaixo é a posição que você quer ler os teus livros, né? Em pé ou deitado, tanto faz, né? Então, pessoal, o e-books é esse carinha aqui, ó. Aqui a timeline, ó, que eu posso mudar, ó. Pra ler os meus livros, certo? Tá? E aqui eu volto em cima. Belezinha? Eu volto pra cá, tá? Se eu quiser trocar de livro, eu pego outro livro aqui, ó, e vou ler. Tá? Eu tenho vários livros em inglês aqui, mas você pode baixar os livros em português. Aí, ó, vai no Google, tem um trilhão de livros gratuitos em português que você pode baixar. Tem até na Amazon, certo? Tem no Google Books também. Tá? Tem muitos lugares aí, tá, pessoal? E tem os grupos no Facebook lá que o pessoal compartilha, né? Certo? Então, o pessoal pediu pra eu dar uma olhada nesse carinha aqui, né? No e-books, tá, pessoal? E pra falar o que eu achei, eu gostei. Ele é muito simples. E assim, aquilo que você precisa de configurar, ele faz e é só o que você precisa. Não tem frescura. Então, eu gostei desse carinha e vocês viram que ele é bem rápido. E você tem que ter o formato certo pra abrir nele. Mas ele abre os populares, então tá tudo certo, né? Então, eu gostei do e-books, tá, pessoal? E eu recomendo aí, se você quer estudar, ou você quer ler, e você quer ter um momento de prazer na leitura aí, tá valendo, né? Tá? Então, eu gostei. O pessoal que pediu aí, eu gostei. Então, eu quero... Esse vídeo foi feito a pedidos, beleza? E eu quero agradecer, então, o pessoal do Facebook e do Twitter pelo apoio aos nossos vídeos, beleza? Grande abraço pra vocês tudo aí. Não se esquece, né? De se inscrever no canal, se você não tá inscrito. Dá essa força pra gente aí. A gente agradece. A gente tá precisando, beleza, pessoal? Dá essa força pra nós aí, né? Curte, compartilha e espalha esse vídeo aí pro pessoal aprender, né? Vamos dividir o conhecimento aí, galera. Bom, agora eu vou ler, né? Mais um pouquinho aqui, né? Que eu tinha só feito... Ó, aqui eu já quase acabei de ler, ó. Né? Vamos lá, então, um pouco, certo? Eu vou ficando por aqui. Por enquanto é só. Fique com Deus. Um abraço. É nóis, mano alada! Uhul! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!